Gente, essa semana a Oscar Graciosa traz uma promoção imperdível em toda a linha de relógios. São 20% de desconto à vista e 10% em até 6 vezes em todos os cartões. São mais de 10 marcas à sua disposição, isso significa que o que não falta é opção em modelo. 20% de desconto à vista ou 10% em até 6 vezes em toda a linha de relógios e você não pode ficar fora dessa super promoção. Lembrando a você que óculos de sol e de grau para o público masculino, feminino e infantil das melhores marcas você só vai encontrar aqui. E aos sábados estará aberta até as 5 horas da tarde. Pra você aí que na correria do dia a dia da semana não teve tempo de vir buscar o seu óculos de grau receituário, a Oscar Graciosa estará de portas abertas aos sábados até as 5 horas da tarde. Lembrando a você, 20% de desconto à vista em toda a linha de relógios e 10% parcelados em até 6 vezes nos cartões. Só a Oscar Graciosa faz isso por você. Oscar Graciosa, só aqui você vai se contentar com o melhor.